Olá pessoal, é o Slack Jeff. Hoje vamos começar um mini saque no canal que é sobre o i3 gaps, que é esse tealing, esse que eu uso aqui como ambiente. Ele é um ambiente bem levezinho, ele ocupa cerca de 60, 70 MB quando ele inicia, então ele é bem leve, especial para computadores mais antigos também. A finalidade dele é você mexer o menos possível no mouse, isso em questão do ambiente gráfico, e não na parte de algum utilitário, algum programa. Aí você vai ter que usar o mouse, depende do utilitário. Mas a princípio ele serve para não mexer o mouse, então você vai usar tudo aí no teclado. Ele é usado para pessoas mais avançadas? Não, não tem nada a ver. Isso aí vai de questão de finalidade e gosto. Então, três vídeos aqui no canal, a primeira é a instalação aqui no Slackware, o segundo a gente vai mostrar a parte, como ele funciona, e a terceira é a configuração dele. A primeira coisa, a gente vai entrar aqui no Slack Builds, eu vou fazer pelo Slack Builds, a gente vai começar a instalar o i3 gaps. E por que o i3 gaps e não o i3wm? O i3 gaps é um fork do i3wm, porém ele tem algumas melhorias. Como a gente pode fazer espaçamento das bordas, esse tipo de coisa que eu vou mostrar para vocês. Fechou? Então a gente vai entrar aqui no Slack Builds, digitar ali i3 gaps e vamos começar a fazer a instalação desses caras aqui, desses pacotes necessários para o i3 gaps rodar. Bom, a gente vai começar aqui com o LibF. Olha, ele não tem nenhuma dependência e a gente vai começar a brincar. Poderia fazer com USB ou PKG, mas tem gente que não usa. Então eu vou fazer na parte da manualzão mesmo, para ficar bem bacana. Então o terminal aberto, como sempre, e a gente vai começar a brincar. Downloads. Já entro com o root, que depois eu vou apagar mesmo. Vou extrair a parte do LibF aqui, então LibF.tart.gz. E vou mover o LibF aqui. Lá para a pastinha que criou, chamada LibF. E vou executar o meu Slack Build. Ok? Eu nem li aqui, na verdade eu já tinha lido antes, mas tem algumas flags que você pode passar, alterar. E vê de acordo com a sua necessidade aí. Fechou? Ok. O primeiro passo aqui já era. Foi criado o pacote lá em TMP e eu vou instalar. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre Slack Builds, tá? Então você pode dar uma olhada aí. Ok. Instalamos. O primeiro pacote necessário já foi. Que é o LibF. Já podemos descartar. Vamos para o Pair aqui, que ele tem algumas dependências a mais. Ele tem o Pair Canary Stabilites e o Type Serializer. Eu vou primeiro no Stabilite aqui. Vou fazer a mesma coisa. Não tem pacote necessário. Vou baixar ele. Vou baixar o outro também. Vou sair aqui do diretório, o LibF. Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos mover o Canary aqui, tá? Para Pair, né? É isso aí. CD Pair, papapá. Opa. Deixa eu ver se ele moveu. Não, ele não moveu aqui. Moveu? Moveu, tá. Isso aqui. Estou um pouco led, então. Eu acho que... Gripzona. Vamos lá. Instalpkg.com.br Tmp. Perl, né? E ok. A segunda pacote necessário já foi. Vamos para o próximo aqui, tá? E a gente vai seguindo assim essa linhagem. Vou fazer todo esse passo a passo com vocês. Ó, o Pair, o Types aqui tem outra dependência, né? Que é o Pair Common Sense, tá? Então, eu vou abrir aqui. Não tem nenhuma dependência. Vou baixar. E vou baixar o Pair Common Sense aqui também. Retornar. Deixa eu ver se eu fui aqui e já baixou o Pair Common Sense. Vamos ver. Common Sense pra Pair Common Sense. CD Pair Common Sense. Pô, não tá dando um errinho ali. Deixa eu ver se moveu aqui. Moveu. Ok. Rapidinho, né? Isso aqui, galera, no SBU.pkg era só empilhar, tá? Que ia ser bem rápido. Mas eu vou fazer assim porque tem gente que tá iniciando no Slack e a gente tem que mostrar tudo isso aí, tá? Ok, o Pair Common Sense foi. Então, já temos aqui. E vamos pro Pair Type agora, tá? Lembrando, galera, sempre ler, fazer a leitura, ver o que você precisa. Se tiver, pode precisar ali passar alguma flag, alguma coisa assim na compilação, tá? Porque esse aqui é compilado, né? Aqui é basicamente isso. Então, você vai ter que ler, fazer a leitura, tá? Aqui eu já tô fazendo só pra ir mais rapidinho pra mostrar o caminho pra vocês. É, bom. Pair Types aqui. Então, Pair Types. Pair Types. Vamos mover. Deixa eu ver qual que é aqui. O Types, tá? Types pra Pair Types. Deixa eu ver se é isso. É Pair Types. É isso aí. CD Pair Types. E vamos voltar pra rodar, tá? Fazendo bem por cima mesmo, só pra mostrar aí. Bata MP, Pair Types. Serialize. Ok. Posso sair já do diretório. Então, Pair Types também foi, tá? Vamos voltar aqui. E agora sim, botar o Pair Johnson aqui, o J, o Johnson, né? Pra rodar, né? Pra executar. Baixar aqui também. Pair Johnson. Se eu baixou. E vou mover o Johnson pra Pair Johnson, tá? CD Pair Johnson. E vamos botar pra rodar também. Rapidinho, né? Compiladinho. Compiladinho em C ali. Bem fácil. Deixa eu já ajustar aqui o meu teclado, galera. Que parece que tá meio... Agora sim. Tá meio ruim ali. Ok. Agora é só instalar esse cara aqui também. Já era, tá? Retornei. Vamos pro próximo. Então, o Pair Johnson já foi. Agora o D-Menu. O D-Menu aqui é um menuzinho, tá, galera? Que vai quando você apertar um conjunto de teclas, ele vai abrir um menu. É como se você abrisse o seu menu aí do XFC da vida, KDE. E digitar, sei lá, eu quero o Google Chrome. Digitar se ele vai abrir, tá? O D-Menu, ele serve pra isso. Então, eu recomendo você usar o D-Menu, tá? Aqui não tem nenhuma dependência e tal. Então, ele tá falando que é um menu dinâmico, né? Um pequeno menu dinâmico. Vamos baixar o D-Menu aqui. E já era. Depois, se você começar a usar o I3WM ou o I3WGaps, enfim. Você vai sentir uma... Você vai sentir uma... Você não vai querer usar outra coisa, tá? Normal. Por quê? Porque ele é simples, né? Você tem todo ali um... Toda ali um... Uma agilidade e tal. Principalmente se você é programador, né? Aí você tem uma agilidade e não precisa mexer tanto no mouse. Então, é bem legal. Pra quem gosta do terminal aí, é excelente, tá? Instalei o D-Menu. Retornamos. Então, já tá instalado em menu. Vamos pro LibExcommon. Não tem nenhuma dependência, né? Lembrando, sempre leia, né? Isso eu sempre falo pra vocês. Eu não tô lendo aqui pra facilitar, né? Agilizar aí a instalação. Beleza. Eu já baixei o LibExcommon, tá? Voltar. LibExcommon. Postar.gz. E vou mover o outro aqui. O LibExcommon, tá? LibExcommon. E vou executar o Slack Build aqui também. Simples, né? Eu gosto de usar aí, hoje em dia, USB ou PKG. Mas, tem gente que não conhece o Slackware, quer testar, quer fazer tudo isso aí. Então, a gente mostra manualmente também, né? Faz parte aí do jogo. Esperar um pouquinho. Ok. Já instalou aqui, né? Lá em TMP mesmo o procedimento. Eu sei que essas apps eu não tenho nenhum, porque o meu sistema é novo, né? Então, eu não tenho nenhuma adepta, eu não preciso ficar conferindo. Então, vamos pro próximo aqui, o Per Any Events. Nenhuma dependência. Vamos baixar ele aqui também. Per Any Events. Não tem nenhuma documentação essa e tal. Então, tá tudo certo. Deixa eu ver se é assim. Vamos mover o Any Events pra Per Any Events, tá? Vamos entrar ali. E vamos executar o script também. Bem rapidinho. Essa grip me pegou de um jeito, hein? Tá ruim. Só PKG, TMP, Per Any Events. E ok. Instalado também, tá? Vamos pro próximo aqui. Que é o XCB útil. Não tem nenhuma dependência. Vamos baixar esse cara. E esse aqui também, tá? Já baixou lá? Já. Então, tá. XCB. Vou te contar com o XZ. Deixa eu ver aqui. Isso aí. MV, XCB. XCB aqui. Útil, papapá. CD, XCB útil, ponto, papapá. E vamos executar o script também do XCB, que é o Slack Build, né? O Slack Build lá. O scriptzinho, a receita. Mais fácil que comprar pinga no boteco, cara. Ok. Vamos instalar também esse pacote. Já era, tá? Vamos sair aqui. Vamos por último aqui, que é o IA de IAU. Sei lá como se fala essa porra. Não tem nenhuma dependência. Vamos baixar esse package. O fonte, né? E o IA aqui também. Então tá. Opa. IA. E vamos mover aqui. Qual que é? É Lloyd, né? Pra IAJ. IAJ. CDI, IAJL. E vamos executar o Slack Build. Porque a galera fala que o Slack Build é complicado. Não é complicado, né? Porque ele é meio rotineiro, tá? Mas quando... Se você tá na... Isso aqui é só pra um teste pra eu ensinar pra vocês, né? Vamos instalar aqui esse pacote. Mas no dia a dia você vai ter que ler. Tem todo um negócio aí pra você fazer, né? Só você perde o fio da miada. Ok. Ele tá basicamente aí instalado o IAT. E agora sim a gente vai instalar, né? Vai compilar, na verdade, o I3 gaps, tá? Então vamos baixar o I3 aqui. E o I3 gaps. Vamos lá, então. Baixou rapidinho. I3 gaps. Vamos mover o I3, tá? I3, 4, papapá, pra I3 gaps. Você tem I3 gaps e vamos executar. Não tem nada ali passando aqui. Nada. Ok. Bem rapidinho. Jeff, tu indica o I3 WM 3 gaps pra PC antigo, é óbvio, tá? Por ele ser pequeno e inicializar ali com 60, 70 MB de RAM. Ideal aí pra PC antigo, cara. Se você enxugar ele mais, ele inicia até com menos, tá? Até com 50. E quase um TTY, só um zão, né? Então você consegue enxugar ele mais, fazer todo esse processo aí bem bacana. Então eu recomendo pra PC antigo, tá? Com certeza. Vamos esperar aqui. E ele tá quase compilando. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ok. Então instalou. Aliás, compilou, né? Criou o pacote. Agora a gente instala o pacote. 3 gaps, tá? Ok, galera. Terminamos aqui o processo de instalação, tá? Simples assim. Não tem muito... Muito... Ah, muito frufru, tá? Agora a gente vai rodar o xwmconfig aqui no Slack, tá? Ó. Beleza. Ele tem algumas seleções aqui de ambientes gráficos. A gente vai botar lá em 3 gaps, tá? E selecionar, dar um ok aqui, tá? Ótimo. Agora, a gente vai pra parte do TTY. CHVT1, tá? Aqui eu vou pro TTY1. Ok. Vou dar um Ctrl C aqui pra fechar todos os processos, né? E vou dar um Start X de volta, tá? Isso se você tiver no RAM Level 3, né? Se você tiver no 4, você vai ter que dar um Log Off ali. Voltar na área de... Pra você logar ali com o seu usuário. Trocar o ambiente gráfico por lá, tá? Ó. E ok. O i3 gaps, ele já tá na máquina. Fechou? Então o vídeo é esse. E a gente vai fazer um segundo vídeo aí, mostrando o básico do i3 gaps, né? Do i3wm, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Curta, compartilha e se for bacana pra você. Não esqueça os meus cursos na QGF.com.br. Obrigado e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.